E eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você. Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de desejo te trair, meu coração te pertence mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Para de desejo te trair, meu coração te pertence mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Já é a quinta vez, que você ligar assim do nada. Já é a quinta vez, que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você. E... E... E...